Enfim, essas mulheres, elas podem ser intimadas. Eu precisaria ter certeza de que você não teve a intenção de sabotar os encontros. Tava me espionando, né? Não. É, tava sim. Não. Um pouco. Profissionalmente. Profissionalmente. Desculpa ter estragado o seu encontro, tá? Não, tudo bem. Tava horrível. Tava mesmo, ela sabe. Nossa, você é rápida, Nick. Ah, não, eu não sou... Ah, esquece. O que você deseja. Ah, nada. Obrigada. Por favor. Tô morrendo de fome. É... um segundo. Sim. Coral Burger com fritas. Obrigada. Só isso? É. Nenhum pedido especial? Maionese extra. Gostei dessa aí. É aqui onde tudo acontece. Ah, é. É minha mesa da sorte. É mesmo? É o que? Não. Aqui é amaldiçoado. Vamos sentar no trombogão, tá? Vamos embora. A única coisa que eu queria era jogar beisebol. Mas aí, me escorreguei até a base, rompi os ligamentos. Sabe, é engraçado como a sua vida muda num piscar de olhos. Que horrível, eu sinto muito. É, quem me ajudou a superar foi meu fisioterapeuta. O cara era muito engraçado. Ele me incentivou durante a recuperação, sabe? Legal. Aí eu decidi ser fisioterapeuta. Fazer a mesma coisa. Inspirou através do humor? Não, eu sou mal. Eu grito muito. Mas e você? Eu aposto que você era defensora da justiça. O quê? Pegando quem roubava no esconde-esconde da vizinhança. Eu sei que roubava mesmo. Não, acho que você tem razão. É. Acho que realmente, desde que eu nasci, tinha alguma coisa que me dizia pra lutar pelos indefesos. Uma vez, quando eu era pequena, meus pais me levaram pra ver aquele filme, O Fugitivo. E eu fiquei tão chateada por terem condenado um inocente, ainda fico, que eu tive que esperar lá fora. Não aguentei. É sério isso? Meu pai tentou me levar de volta pro cinema, mas eu não consegui. Ainda não assisti o final daquele filme. Não assistiu O Fugitivo? Não. Nunca vi o cara sem braço. Se for uma referência ao Fugitivo, não. Antes do julgamento terminar, vamos assistir O Fugitivo juntos. Combinado? Tá marcado. Mas também não. Eu sei que não é um encontro, tá? Você entenda. Tá. Combinado. Na verdade, esse foi o melhor jantar que eu tive em muito tempo. Idem. Então, você sabe tudo da minha vida amorosa. Por que não me conta sobre a sua? Não tem muito pra contar. Eu acho difícil de acreditar. Ah, eu tenho meu escritório. Já é muito. Eu não tenho tempo pra um relacionamento agora. Um dia eu terei, mas hoje não. Deve ter havido alguém. Sim, mas é claro que teve alguém. Claro, quando eu estudava direito, o nome dele era Josh. Achamos que íamos nos casar, ter filhos, cães, tudo isso. Mas, é... Sei lá, ele tinha outros planos. Que tipo de planos? Do tipo que eu não estava incluída. Sério, onde foi que você estacionou? Ué, o manobrista no Coral cobrou 12 dólares. Isso é um assalto. Claro. É o seu carro? É, esse é o Zorro. Bacana, Zorro. Que legal. Legal? Não, não. O Zorro é um herói que luta contra os piores tipos de bandidos. É mais durão do que parece, né? É. Nada a escopa. Ah, não. Eu resolvo. Resolveu mesmo. Olha, você é... É cheia de surpresas. Você também. Está perto de mão. É. É a marca registrada dos meus encontros. Minha forma de dizer adeus, boa sorte, tenha uma boa vida. É uma transação eficiente. É, sim. Vai, me fala. Se fosse dar um nome para essa noite, como o episódio de Friends, qual seria o título? Aquela que eu não esperava. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Susan. Que barulho é esse no teu carro? Ah, é Tiffany. Tiffany? É. Eu não faço ideia de quem é. O quê? Tiffany. Ela foi uma das maiores cantoras dos anos 80. Ah, Tiffany. Tiffany? Sim, Tiffany. Eu ainda não conheço, não. Não faço ideia. Já deve ter ouvido. Está falando sério? Não acredito. É. Quem sabe? Boa noite, Nick. Boa noite, Tiffany. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.